Os sócios e simpatizantes do Ferroviário de Mapuche tiveram em grande no primeiro dia de trabalho da equipa principal de futebol. Tal como os jogadores, os adeptos também apresentaram-se em bom número nas instalações do clube, na expectativa de ver novas caras e quem vai continuar a vestir a camisola locomotiva na época de 2012. A presença de Capango na apresentação da equipa coloriu ainda mais a manhã dos fãs do representante moçambicano na Taça da Confederação, que estavam curiosos de saber que equipa terão esse ano. O guardarei da Seleção Nacional é um dos reforços do Ferroviário de Mapuche para 2012, constando também na lista de aquisições o avançado toque que vai deixar o Costa do Sol e o defesa central Tonique esteve emprestado ao atleto muçulmano. Na medida que vamos desbloqueando as situações, nós vamos anunciando os reforços. Mas o grosso de reforço provém dos Júnias, foi uma equipa que foi campeão nacional, porque tem valores, e eu acho que é desses valores que nós vamos apostar e procurar dar continuidade à formação, à área de formação do Clube Ferroviário de Mapuche. Na abertura das oficinas pré-época de 2012, a equipa técnica dos locomotivos da capital do país dividiu o trabalho em duas partes. O período da manhã esteve virado para o aspecto clínico e à tarde fez-se o primeiro treino conjunto da época. A primeira fase de preparação do Ferroviário de Mapuche vai culminar com um estágio de 10 dias na Vila de Sung, na província de Tete, e sem jogos de rodagem. E as outras etapas quais serão? Bom, as próximas serão aqui em Mapuche. Já serão etapas competitivas para procurarmos a maior rodagem competitiva possível para naquilo que é a primeira competição que formos enfrentar, ou seja, a supertaça como a primeira mão, procurarmos vencer. Nassir Armando vai continuar a trabalhar no comando técnico do Ferroviário de Mapuche com Danito Nham Paz como seu adjunto. Emanuel Valoi mantém-se treinador de guarda-reides.